Hoje nós estamos fazendo a ação de doação de 10 mil unidades de álcool 70, 600 ml, para o governo do estado, em parceria com a auditoria, com a CESPA, com o próprio governo, para que esses produtos sejam direcionados às unidades de saúde. Isso é muito importante, essa parceria, para que a gente tenha êxito nessa guerra contra a Covid-19. Então, agradeço a equipe da ouvidoria, agradeço a equipe do governo do estado e agradeço também a nossa equipe interna lá da CESPA, que se esforçou muito para essa produção. Hoje nós estamos recebendo em álcool 70 graus da empresa CESPA, da cirurgia faraense. É uma parceria que o estado já tem buscado desde o início dos projetos de combate ao coronavírus. Essas parcerias já se deram com outras empresas também. E hoje é a vez da CESPA mostrar esse gesto de solidariedade, doando álcool 70 graus, para que a gente possa levar os hospitais públicos, para que a gente possa levar as unidades de saúde que precisam de material de higienização. E, em certos momentos, não pode ser utilizado o álcool e sabão, que são os produtos mais recomendados para essa atividade. Então, eu tenho aqui a agradecer a CESPA, que está doando aproximadamente 10 mil unidades de álcool 70 graus, desculpa, que vai dar algo em torno de 6 mil litros de álcool 70 graus. E que essa seja uma das primeiras e que a CESPA possa permanecer nessa doação, nessa parceria pública e privada, para que a gente possa enfrentar o coronavírus e superar cada vez mais. Aqui nós temos o exemplo do álcool gel, que já veio embalado. Aqui a parceria da CESPA com o governo do estado. Esse é o produto que nós vamos levar para a sociedade e para os hospitais públicos.